Um homem encontra fotos antigas de sua família e percebe quem realmente era sua avó. Neste vídeo você pode ver que segredos de família são tudo menos raros. Em alguns casos pode ser sábio manter certas coisas para si mesmo, mas muitas vezes não é tão óbvio. Foi o que aconteceu com Teresa. Toda a sua vida ela carregou um segredo, mas quando seu neto Johnny viu seu álbum de fotos, ele descobriu quem sua avó realmente era. Primeiro aqui está a história do pequeno John que cresceu numa família feliz. O Natal era o feriado que ele mais esperava a cada ano. Estar com sua família, receber presentes, cantar canções de Natal. Ele não amava mais nada. Mas todo Natal algo estranho acontecia. Sua mãe Sue sempre desaparecia por algumas horas na véspera de Natal. Qual poderia ser a razão? Quando criança, John nunca se perguntou por que sua mãe saía na véspera de Natal. Mas à medida que envelhecia, queria saber o que estava por trás desse estranho desaparecimento. Ele decidiu pedir uma explicação à mãe, mas ela respondeu vagamente. Depois de alguns anos, John decidiu parar de questionar sua mãe. Ele a amava muito e não podia imaginar que ela fizesse qualquer coisa que prejudicasse a família. Os anos passaram e John tornou-se professor e escritor. Sue estava muito orgulhosa do filho. Por conta de seu trabalho, John viajou por todo o mundo e ele a adorava. Mas todo Natal, ele voltava para casa para ficar com a família. E todo ano, sua mãe desaparecia sem motivo. O que ela estava escondendo? Infelizmente, ele não conseguiu descobrir, porque sua mãe morreu. John estava muito triste. Havia tantas coisas que ele queria perguntar e dizer à mãe. Era tarde demais, pois sua mãe tinha ido embora. John ficou cada vez mais infeliz e em algum momento ele não queria sair de casa. Um dia, John recebeu uma carta em casa. Ele não queria ler a carta, mas o pai o forçou a ler. Então, ele abriu o envelope e leu a carta que tinha sido entregue. A carta veio de um Robert, um homem que ele não conhecia. Mas o que estava escrito na carta fez John chorar. Robert agradeceu a ele e sua mãe por tudo o que significavam para ele e sua família. Sue tinha vindo na véspera de Natal, vestida de mãe Natal como em anos anteriores. Ela, então, ofereceu presentes e garantiu que Robert e sua família pudessem ter um Natal que nunca poderiam ter oferecido de outra forma. John teve dificuldades em acreditar nisso. Todo ano, ele queria saber por que sua mãe estava fora na véspera de Natal. Ele sabia que sua mãe tinha um grande coração, mas ele não achava que ela estava oferecendo um belo Natal para outra família. Isso confortou John. Que mãe especial e boa que ele tinha. E agora que o véu foi levantado, os segredos foram revelados e ele finalmente podia dormir em paz e tranquilo. Nia e Robert Nia e Robert eram um casal simpático, não muito diferente da maioria dos casais. Um dia, eles decidiram ter um filho. Logo depois, Nia engravidou de seu primeiro filho. Após o nascimento do primeiro filho, ambos os pais souberam imediatamente que queriam expandir ainda mais a família. No entanto, o casal não esperava ter não um, mas dois bebês adicionais. Nia estava grávida de gêmeos. O casal ficou muito surpreso. Eles não sabiam que o gênio estava correndo na família. De qualquer forma, Robert e Nia ficaram muito felizes com a chegada dos dois bebês. Três crianças certamente iriam expandir a família. Mas depois de alguns anos, Nia queria outro filho. Mas no início, ela teve que convencer Robert, que achava que criar três filhos era muito trabalhoso. Eventualmente, o casal decidiu começar, e ela engravidou novamente. Dessa vez, Nia foi ao hospital sozinha para o ultrassom, para que seu marido Robert pudesse cuidar das crianças em casa. Mas o que os médicos lhe disseram, ela não esperava. Nia não estava grávida de um único filho ou gêmeos. Não, ela estava grávida de três gêmeos. Nia não sabia como reagir à notícia. Ela estava em choque. E ela decidiu não compartilhar a notícia com Robert. Ela tinha muito medo de sua reação. Mas claro, Nia não podia manter esse segredo para sempre. Então, ela decidiu contar-lhe a notícia na forma de um presente. Quando um dia, Robert encontrou um pacote bem embrulhado, ele não sabia o que poderia ser. Quando ele abriu, viu um bilhete e três fotos. Essas eram as fotos dos bebês que Nia carregava em seu ventre. E havia três deles. Robert também estava em choque. Ele não esperava isso. Mas ele também sabia que eles eram capazes de cuidar deles, porque eles já o tinham feito bem com três filhos. Eles estariam muito ocupados agora. Teresa Teresa viveu a maior parte da sua vida nos Estados Unidos. Mas quando Teresa morreu em fevereiro de 2020, encontrou-se algo nela que ninguém suspeitaria. Teresa era bastante reservada e não falava facilmente com estranhos. Mas a família dela achava que a conhecia. Então, eles sabiam que ela tinha crescido em Xangai, na China. Mas eles não sabiam que ela tinha escondido um segredo por tanto tempo. Teresa tinha um álbum de fotos que ninguém mais podia olhar. Quando Teresa morreu e seu neto Johnny foi procurar fotos de sua avó, ele pensou que encontraria fotos que ele já tinha visto. Mas nada poderia estar mais longe da verdade. O que ele encontrou o surpreendeu muito e o trouxe de volta para Xangai na década de 1930. Ele descobriu não só que sua avó tinha vivido lá, mas muito mais. Está curioso para saber o que mais Johnny encontrou no álbum de fotos da avó? Digam nos comentários e clique no botão curtir. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clicando no sininho. Então, você sempre verá nossos próximos vídeos. Johnny sabia que a sua avó tinha vivido na China por um tempo e tinha descoberto uma paixão pela música. Mas ele não sabia que sua avó era tão talentosa que ela tinha até estudado no conservatório de Xangai e acabou trabalhando como cantora e pianista. Teresa teve sucesso especial como cantora Shidaiku, um estilo que combina arranjos chineses e jazz. Teresa era muito talentosa. Porque o gênero Shidaiku é muito difícil para a maioria das pessoas dominar, mas ela fez isso sem preocupação. Teresa teve muitos sucessos e se apresentou em muitos clubes famosos. Infelizmente, a vida glamourosa não durou muito tempo, porque quando a Segunda Guerra Mundial eclodiu na Europa, também houve combates na China. Quando a guerra terminou em 1945, nem tudo ficou bem. Muitas pessoas sofriam de fome e havia um regime rigoroso onde todos tinham que seguir regras rígidas. Uma dessas regras era que a música Shidaiku, o gênero em que Teresa era tão talentosa, era proibida. Só era permitida a música que glorificasse a liderança do país. Teresa sofreu com a guerra e as suas consequências e, eventualmente, fugiu para Hong Kong. Lá, ela foi capaz de redescobrir sua paixão e entreter as pessoas com sua bela voz. Ela também viveu em Singapura por algum tempo, mas, eventualmente, decidiu emigrar para os Estados Unidos. Ela esperava perseguir seu sonho e retomar sua carreira musical. Johnny sempre teve uma relação especial com sua avó e ele sabia que ela tinha talento e sabia cantar. Mas, quando ele olhou pela primeira vez para o álbum de fotos, ele não podia acreditar em seus olhos. Surpreso com suas descobertas, ele decidiu compartilhar tudo no Facebook. Lá, ele criou um álbum de fotos com o nome de sua avó. Ele compartilhou muitas fotos dela, que mostravam claramente como sua avó era bonita e como ela era talentosa. Johnny também descobriu que sua avó tinha participado do primeiro concurso de Miss Universo. Isso não o surpreendeu. Sua avó era muito bonita. Ele também viu no álbum de fotos que Teresa viveu em Hollywood por algum tempo, onde ela tinha estado em contato com muitas celebridades. E, para a surpresa de Johnny, sua avó também estrelou em vários filmes de sucesso. O que a avó dele não pôde fazer? Ela era modelo, cantora, animadora e atriz. Uma verdadeira artista. Mas Teresa não apenas valorizava o sucesso. Ela queria começar uma família. E foi isso que aconteceu. Ela se casou e teve filhos. Mas, para tomar a vida de sua família o mais agradável possível, ela sentiu que era necessário se mudar para os Estados Unidos. Ela fez de tudo para seguir sua carreira musical e aprender a língua inglesa o melhor que pôde. Seus filhos tiveram uma vida agradável lá e se tornaram adultos realizados. Eles também tiveram filhos e Teresa estava feliz por ser avó. Johnny ficou feliz em finalmente saber como era a vida de sua avó. Ele agora admira ainda mais e também está satisfeito que sua avó escolheu se estabelecer nos Estados Unidos. Ele está muito feliz lá e não quer ir embora.